Essa edição da Expo Inter tem como tema principal a inovação e o Rio Grande Rural traz uma receita muito tradicional na mesa do gaúcho, o pudim de leite, mas com um ingrediente diferente. Vamos ver? E hoje nós estamos aqui na Casa do Búfalo, na Expo Inter, com a presidente da Associação Sulina de Criadores de Búfalo, a Desirê, que vai falar um pouquinho pra gente qual é a importância da Desirê de estar com esse espaço aqui na Expo Inter. O Búfalo é uma espécie pouco divulgada tanto no meio rural quanto na gôndola do supermercado, né? Então a nossa intenção com essa casa é apresentar pro público geral os nossos produtos. A gente tá com espetinho, hambúrguer, burrata, punch, todos esses derivados estão aqui pro público conhecer. E agora nós vamos à receita, então, com a Vanessa, que é chefe de cozinha e já trabalha há alguns anos com a associação de Vanessa. O que nós vamos fazer hoje, Vanessa? Hoje nós vamos fazer o mini pudim com leite de búfala. E o que a gente tem de especial nesse pudim? Ah, e o sabor, né? É bem diferenciado, né? O sabor do... Inclusive o leite de búfala te dá uma leveza, né? No pudim. E bem prático e fácil de fazer em casa. Vamos à receita, por favor. Claro. Pra nós chegar ao leite condensado, nós vamos precisar de meia xícara de açúcar e um litro de leite de búfala. Nós vamos colocar na panela e vamos deixar ele fervendo até ficar com uma consistência homogênea e meio caramelizado. Daí depois deixamos esfriar na geladeira há 40, 50 minutos. Daí nós vamos ter o leite condensado pronto pro nosso mini pudim. Esse leite condensado, a consistência é igual ao tradicional, né? Ele fica a consistência... Quanto mais gelado, mais cremoso ele fica. Então nós vamos fazer... Nós temos aqui o leite condensado já pronto. Nós vamos colocar no liquidificador aqui. Quanto tem de leite condensado? Aqui tem abaixo de 300 gramas de leite condensado. Daí a gente vai pegar três ovos inteiros. Vamos colocar dentro do liquidificador. Agora nós vamos à parte principal, que é o leite de búfala. É um copo, conforme foi o leite condensado. A gente coloca aqui o Thermomix. Depois é só bater. Aproximadamente uns três minutinhos. Agora nós vamos pegar a forma e colocar a água pro banho-maria. Colocamos a água na forma. Para não derreter nossas forminhas. A água pode ser fria, não precisa ser quente. Se colocar quente, ela vai acelerar o teu processo. Colocamos as minhas forminhas. Essas forminhas são especiais para ir ao forno, né? Sim, elas são especiais ao forno. Pode ser forminha de metal. Pode, pode ser de metal. A de metal é bem interessante. Que se for a de metal, tu coloca um papel alumínio em toda a forma. Se for aqui, daí a gente tem já as tampinhas próprias. Que eu vou mostrar agora para vocês. E daí o processo é só retirar e não precisa fechar depois. Agora vamos colocar o caramelo, que ele já foi feito nas nossas mini forminhas. É um caramelo tradicional. Isso, é uma xícara de açúcar. Daí depois de derretidinha, a gente coloca um pouquinho de água. Para ele ficar com uma consistência bem mais líquida, não ao ponto de bala. Daí a gente vai colocando as nossas forminhas. Por que é importante a água? Para não derreter o plástico da forminha, apesar dela ser própria para o forno. Mas para fazer em banho-maria, que é o nosso objetivo aqui. Então vamos colocar nas formas. Agora nós vamos colocar a mistura que a gente fez com o leite condensado, os ovos e o leite de búfala. É importante a gente colocar até quase em cima. Porque conforme vai assando, ela vai baixando. E tanto que ela cria uma espuma. Daí fica a forminha bem... O leite não cresce, né? Não, ele baixa. Agora nós temos as tampas dessas forminhas. É importante tu colocá-las em cima apenas. Não lacrar, que ela tem um lacre. Daí tu faz depois que tu colocar na geladeira. Coloca só ela em cima, apoiadinha. Porque conforme a caloria trabalha no plástico, ela vai diminuindo. E para a tampa poder fechar depois. Então vamos colocar as tampinhas. Gostadinhas. Prontinho. Agora a gente leva ao forno à base de 40 a 50 minutos. O forno na temperatura entre 100 e 45, 160 graus. Daí vai ver que ele vai começar a ficar marronzinho por cima. E ele não vai ficar com uma consistência muito dura. Porque vai precisar da refrigeração mais tarde, né? Então, depois que retirar do forno, com essa marronzinha que vai estar por cima aqui, a gente leva à geladeira e eu vou mostrar como que vai ficar o final disso. Depois de ter passado o tempo, aqui estamos com os nossos mini pudins assadinhos. É 30 a 40 minutos. Depende do forno. Depende do forno, é. Daí a gente pode comer na própria embalagem dele. Se preferir, pode pôr num prato na sua casa. A gente vai virar ele, assim. A gente vai apertar e ele vai desenformar. Daí ele fica assim. Então, vamos degustar agora, meninas? Opa, vamos! Muito gostoso, Vanessa. Muito gostoso, né? Eu vou comer mais um pouquinho. Eu quero almoçar ainda. Aquele espetinho que está lá nos esperando. Os espetinhos estão nos esperando. Nós invertemos um pouquinho, vamos para a sobremesa e depois... Mas a gente já volta com os espetinhos. Nós estamos aqui agora com o seu José, que é o assador aqui da associação, né, seu José? Nós vamos degustar um espetinho de carne de búfalo. Seu José, mas antes me conta um pouquinho, como é que é fazer um espetinho com esta carne? Tem alguma diferença? Tem a diferença que não pode deixar ela secar, né? Tem que ser bem no ponto, né? Se ela passar, ela seca que nem a carne de gado. Ela é mais rápida, então? Ela é mais rápida. Para espetinho é melhor ainda? Para espetinho é bom. Muito gostosa. É uma carne mais leve, né, Desirê? Sim. Sem gordura? É uma carne bem mais leve quando comparada com o bovino. É uma carne que tem 12 vezes menos gordura que a carne do bovino. Por isso, né, que nem o Zé Beto para a gente falou. Ela tem que ser bem rápida em função de ser só proteína, né? Se passa, acaba ficando uma carne mais dura. Então tá, tomara que a carne de búfalo a gente possa em seguida encontrar lá no supermercado, né? Muito interessante e uma boa alternativa. Estão servidos?